Eu não entro e falo mais nada Puta a cabeça 3 dias já Vem a comada final 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 Carro ao carro Que filha da puta meu irmão Ué, que filha da puta, meu irmão Você tá maluco, cara, você tá maluco Tô filmando você, seu animal Você tá louco, cara Você tá louco, cara Quem me matar Eu só pedi pra você dar seta Eu só pedi pra você dar seta Ó, tranquilo Beleza, beleza E aí, X-Race O que é que faz agora, hein, mano? O que é que faz aí? O cara jogou o carro em cima de mim, mano O que é que... A vida do cara não vale nada, meu irmão Puta que pariu, velho Ele ficou 3 vezes sem dar seta Vocês viram aí, mano Eu só queria passar Ah, por que você não se passa? Não adianta, porra Depois que ele viu que eu tava filmando Eu não sei Talvez, né Enfim É foda, né, gente A vida da pessoa não vale nada A vida da pessoa não vale nada O que é que faz agora, hein, cara? Tchau, 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 tchau A vida da pessoa não vale nada